A minha intervenção é sobre um tema que está presente no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano, que é importante para todos os cidadãos do Lumiar e transversal a todas as forças políticas aqui presentes, que é a transparência. Porque ao contrário do que está nas Grandes Opções do Plano, a maioria dos contratos não é publicado no Portal Base, que serve de plataforma de transparência pública para manter os cidadãos informados sobre os contratos pagos pelos seus impostos. Para além disso, não estão publicados no site da Junta de Freguesia do Lumiar as atas das reuniões do Executivo deste final de Agosto. Por último, votaremos hoje no Orçamento e neste sentido verifico que estão a acabar alguns contratos que são bastante reveladores, feitos por ajustes diretos com a Junta da Freguesia do Lumiar. Nomeadamente, de Luís Manuel Anglin de Castro, ajuste direto, que no processo de construção da sede da Jevales foi acusado de corrupção, participação económica em negócio e falsificação de documento e, de acordo com o despacho de acusação do Ministério Público, foi acusado de violar todas as regras dos concursos públicos e desdobrar as obras e indivíduas empreitadas para poder lançar um procedimento por consulta limitada sem publicação de anúncio. Tendo sido, também confio em dizer, tem sido posteriormente absolvido, mas vista reconhecida a irregularidade do processo. João Paulo Gomes Pinto Campelo, esvogal e eleito em Congresso para o Conselho Nacional do CDSPP, ajuste direto, José António de Costa Morgado, representante do PSD na Assembleia de Freguesia e de Carnide, ajuste direto. Já em relação a José Paulo Alves Ambrosio, candidato pelo PSD e CDS à Assembleia Municipal de Odivelas, o contrato não está publicado no base nem no site da Junta, portanto eu não sei se também acaba por esta altura, portanto outro ajuste direto. Portanto, eu gostaria de saber que características fundamentais estas pessoas têm e que critérios foram usados, para além de pertencerem ao CDS e ao PSD, para serem contratadas por ajuste direto, para funções aqui na Junta, em áreas como a cultura e as atividades económicas, que são atividades core aqui da Junta, funções previstas, com um contrato de tempo indeterminado no mapa do pessoal, que não dependem de confiança política e que respondem a perfis técnicos que deviam estar nos quadros e não prestadores de serviço da Corte Partidária do Executivo. Portanto, agora que vamos votar um novo orçamento, convém saber se os cidadãos continuarão sem acesso aos contratos assinados no base, se continuarão sem acesso às atras das reuniões do Executivo e se continuarão a pagar do seu bolso os ajustes diretos das militantes do PSD e CDS.